Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passar por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou Abalar nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de canto e canto nas favelas Vai ser alguém do pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós pros alto-falante Antes que rocha hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós pros alto-falante Antes que rocha hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passar por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou A bala nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade é ver o sorriso das crianças E a paz de canto e canto nas favelas Vai ser alguém do pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que você donate um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós pros alto-falante Antes que rocha hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós pros alto-falante Antes que rocha hoje diamante O outdoor estampado é o meu nome Olha nós pros alto-falante O outdoor estampado é o meu nome Obrigado.